Antes de começar a falar, eu vou tirar uma foto do nosso câmera. Vamos lá? 3, 2, 1, dá um sorrisinho, Wagner. Opa, acho que ficou bonita. Vê se você gosta. É, hoje em dia a gente usa o celular para fotografar, né? E fotografa-se muito. Aliás, existem mais de 190 milhões de celulares no Brasil. E é claro que a primeira função é o falar, se conectar com as pessoas. Mas a segunda é a fotografia. E para que essa fotografia fique bonita, a gente preparou algumas dicas bem especiais para que você possa enquadrar e fotografar da forma mais bonita possível para fazer fotos caprichadas e registrar momentos inesquecíveis. Vamos conferir. É tecnologia, né? Com certeza facilita muito a vida de todos. Depende se a câmera do seu celular for boa, ótimo. Se não, quase que nem eu, não tira foto. Já, inclusive, tiro bastante. Acho que desde que eu comprei o celular que tem esse dispositivo, que tira fotos melhores, eu me aperfeiçoei, eu comecei a tirar muito mais fotos, ver um... Se eu estou andando na rua, vejo um ângulo que eu acho legal, eu pego uma senhora e já tiro a foto. Você já tem a facilidade de ter ela em mãos. Qualquer hora do dia, precisou, registrou. Meu nome é Fernando Donassi, sou repórter fotográfico. Há um ano eu comecei a fotografar, pegar essa nova ferramenta que é o celular, o iPhone. Fiz uma cobertura do Carnaval do Rio de Janeiro, só de iPhone, para poder mostrar que o celular também é uma ferramenta boa e se você souber usá-la, você tem bons resultados. Usar sempre a resolução alta no celular, não importa o que você vai fotografar, porque uma hora você precisa dessa foto com qualidade. Os celulares, normalmente, eles fazem uma medição de luz automática. Então ele vai fazer a leitura do preto, do branco e do cinza. São os tons de cinza que fazem a diferença. Você pode posicionar o celular num tom de cinza escuro, que seria o quase preto, e fazer a medição de luz, virar para o seu objeto e fazer a foto. Se eu apontar a câmera para o céu, ele vai fazer a leitura exatamente da luz que está vindo de cima, do céu. Se eu medir a luz aqui no preto, ele já me trouxe um pouco mais de imagem, mais clara. Se é uma pessoa, você fotografar, colocar o ponto de referência no rosto da pessoa, que ele vai já fazer essa leitura automática. Quando você for enquadrar alguma coisa, você sempre prestar atenção nas linhas que existem nos objetos. Então tentar manter sempre isso reto, horizonte torto, é uma coisa que pode dar certo, mas na grande maioria dá errado. Você vai enquadrar uma pessoa, você não precisa enquadrar a pessoa exatamente no meio da foto. Você pode enquadrar ela para o lado esquerdo, para o lado direito, enquadrar metade de um rosto. Fazer bastante foto, que nesse monte de foto, você vai ter uma foto boa no meio disso. O flash, ela só deixa a foto mais, no meu ponto de vista, mais feia, mais dura. A foto sem flash, você pode aproveitar a luz natural que existe dentro do sol, ou pegar uma cartolina branca, por exemplo, pegar uma folha de sulfite branca e fazer uma, e rebater a luz que está vindo de um lado, você colocar um isopor, por exemplo. O zoom, eu não aconselho ninguém a usar zoom no celular, principalmente. De repente, se você tiver essa imagem um pouco mais aberta, mais com nitidez, ela vai te trazer muito mais impacto para a fotografia do que se você der um zoom na imagem. Se tiver uma captação de luz boa, o meu celular tem 5 megapixels. E ele resolve tranquilamente para eu publicar uma foto no jornal, para eu ampliar uma foto para pendurar na parede de casa. Mas é o que eu disse, você tem que ter esse controle de luz e essa calma. Você segurar firme o celular, você apoiar os dois cotovelos, por exemplo, no peito, para poder fazer um sistema de tripé, de apoio. E quando você for fotografar, você não tirar, fez a foto e já tirou ela em seguida. Não, deixar um segundo a mais ali para ela poder fazer a captação da imagem perfeita. Não ter pressa para fazer foto. Fazer bastante foto, mas sem pressa. Aprendemos também que nada de ficar colado na parede, hein? Tem mais, para a foto ficar legal, é preciso movimento. Só de colocar, por exemplo, o braço na cintura e virar de lado, já muda completamente o seu registro. E para disfarçar a famosa papada, o corpo deve estar inclinado para frente. Ó, jogue o corpo, não jogue só o rosto, tá bom? As olheiras podem ser diminuídas quando você abaixa um pouquinho o seu rosto, porque a iluminação vem de cima. Depois de tantas dicas, vale se arriscar no Facebook, no Twitter, no Instagram. Aliás, tem até brincadeiras dentro das redes sociais. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre tudo isso. Eu sou a Daniela, eu sou jornalista. Eu sou a Luísa, eu sou publicitária. E juntas a gente faz a Contente, uma empresa de projetos especiais para a internet. Um desses projetos é o Instamission, que acontece pelo iPhone, através do aplicativo Instagram. Essa ferramenta que permite você fotografar qualquer coisa e aplicar um filtro em cima. O grande lance do Instagram é você conseguir transformar uma foto, que seria banal, em uma foto mais artística até. Hoje, a maioria dos nossos amigos prefere o Instagram a qualquer outra rede. Acha que ali é um espaço mais gentil, que as pessoas mostram coisas mais interessantes. É quase como se você se permite a se expor de um jeito que você não se permite em outras redes. O Instamission começou porque a gente estava usando 24 horas do aplicativo, o Instagram. E aí a gente começou a pensar em maneiras de unir todo mundo, de ver o olhar das pessoas sobre alguns temas específicos. Hoje são mais de 9 mil pessoas que seguem o Instamission a fotografarem tudo que faz parte do dia a dia delas. Então pode ser uma coisa específica e prática, como um beijo, como pode ser uma coisa abstrata, feita uma saudade. É muito surpreendente para a gente, porque cada missão que a gente propõe, a gente recebe muitas fotos. A gente já chegou a receber mais de 4 mil fotos de um único tema, que era fotógrafo e verão. Uma das coisas que deixa a gente mais feliz no Instamission é que a gente criou, junto com as pessoas que participam, uma comunidade. Teve uns amigos nossos que uma postou uma foto que era da avó e o outro amigo descobriu que era um conhecido. Depois eles saíram para jantar. Então a gente sabe também do paquera, a gente não pode citar nomes, mas a gente sabe que isso evolui também. E sei lá, se alguém arrumou um namorado pelo Instamission, pode contar para a gente, manda um e-mail que a gente vai adorar saber essa história. Muito bom, né? Eu estava aqui olhando no iPad e serve também para os telefones. Existem muitos aplicativos onde a gente pode transformar as nossas fotos. E não é complicado não, você vai entrar e você vai brincar e você vai mexendo nas fotos. E no final das contas você vai falar assim, puxa vida, até que eu aprendi a editar minhas fotos, eu aprendi a mudar, aprendi a colocar efeitos. Então você pode pegar uma foto que era colorida, deixar a foto em sépia, deixar a foto em preto e branco. Tem alguns aplicativos que desenham a foto, então o que era foto vira um desenho. Aqui eu tirei um pedacinho do tripé do nosso câmera. A gente tem escolhido uma foto melhor, mas ao vivo é assim mesmo, né? Mas olha, vai em casa, vai testando, vai tentando, que eu tenho certeza que você vai gostar, viu?